Casal do Sul aqui do Recanto, direto do Capetice, o melhor para o Recanto da Zé, ao vivo, dizendo a voz aí, a Gemiro! Capetice! Olha o boteiro todo! Cadê? 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 Se não quiser, lembra-se aqui. Pode ver se não quiser. É a missão. Tinha que ficar com uma manhã hoje. Ah, não é? Mas nós temos que estar aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não, não. Aqui. É, não tem que sair hoje. Não tem outro não. Tem a beleza. Nossa. Patty. E aí? Tem que sair hoje. Ah, tem que sair hoje. Ué, tem que ir lá. Tem que ir lá. O que a gente quer ir lá? Ah, nem que ir lá. Tchando. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Já consegue matando, se não. Se não! Está difícil. Se passa, vou usar aqui, olha. Também, tem a ver, a gente também não passa aqui, né? Não passa. Não, não, não tá morrendo. É isso aí, amor. É, é isso aí, né? Não, não, você não quer dar a canta. Tá, tá barrigando um.